Linha de selantes e adesivos Fortaleza, é garantia de qualidade e alta performance pra você. Siga Produtos Fortaleza nas redes sociais e acompanhe as novidades. Você conhece os produtos Fortaleza? A melhor opção do mercado na hora de construir ou reformar, Favara. Temos uma linha completa de argamassas, rejuntes, bricolagens, selantes e adesivos. Fortaleza é uma empresa de mais de 50 anos que oferece, acima de tudo, qualidade em todos os seus produtos, Espímpulo. Você encontra nossos produtos nas principais lojas de materiais de construção e home centers. Fortaleza, a melhor escolha para a sua casa. Siga Produtos Fortaleza nas redes sociais e acompanhe todas as nossas novidades. Você sabe que o Guiná e o Marcos, né, foi uma zoação, né, nesses últimos dias. Toma lá da cá, toma lá da cá, Corinthians na parada, o Marcão também deu de cá, deu de lá. Foi legal isso aí. Então vamos relembrar o que aconteceu, né, Fausto Favara? Vai Tigre, vai Corinthians, ó. Ó o Marcão, ó, gritou vai Corinthians e já virou vice, sem novidade. Ele deu no Guiná pra tirar um pelinho também, né. E aí toma de volta, né, seu time de seis ficou em quarto. Vai Corinthians, tomou de novo o Marcão. Eu tô achando muito estranha essa história do Corinthians aí, hein. Tô, tá me chamando muita atenção essa história do Corinthians, ó. Ó o Marcão aí, ó o Marcão, ó, mano, que da hora, ele me notou. Vem serviço aqui também. É, então, cara, eu tô achando estranha essa história aí de falar muito do Corinthians, viu. Vai Corinthians, gritou vai Corinthians. Já virou vice, sem novidade, Marcão, ó lá. Como é que a torcida do Corinthians faz, Kaique? Vai Corinthians. Mas com empolgação. Vai Corinthians, é assim que a torcida faz. Agora, uma coisa, hein, ó. O Guiná, uma coisa, hein. Você tem que comer muito arroz e feijão pra você ser o futebol que foi o Marcos, hein. Você bateu bafo, bateu figurinha do Marcos em Copa do Mundo, cara, tá? É. Então vai com calma, meu garoto, dá uma segurada aí. Foi legal, você brincou. Você batia bafo também? Ele brincou. Você batia? Batia, na escola batia. Não, não lambia a mão, né, pra ficar ali a figurinha. Era um dos roubos, cara. Sabia? Você lambia e, ó, virava com a coisa. Os caras lambeu a mão. Não? Já que depois eu que tomo a futebol, eu que levo a bronca. E aí, ó. Tá jogando pra mim, Brada? Meio dia e vinte e dois. O Marcos, isso aí é legal, promove os dois, tal, brincadeira em rede social, sem xingamento, sem um ficar agredindo o outro, igual o torcedor faz em rede social. Isso aí eu acho muito legal, muito legal, mas prateleira no mercado. Marcos, tá aqui, ó. Vina. Então calma, meu garoto. Parabéns aí ao Bayern pela conquista. É, já ouvi gente aí, não fez mais que obrigação. Pega um time fraco, um time que não é, é, um time do mesmo patamar que eles têm que atropelar mesmo. Não foi um atropelo, mas ganhou, né? É, mas a disparidade do Bayern para o Tigres e para o Palmeiras é diferente. Tigres e Palmeiras tá ali, ó. Apesar de eu achar ainda que o Palmeiras é superior à equipe do Tigres, mesmo com a derrota. Mas é muito pequena. Agora, o Bayern para o Tigres e o Palmeiras é algo assim que esperava um pouquinho mais. É outra realidade, né? É outra realidade. É, mas será que se o Tigres joga mais e empareira o jogo, o Bayern não bota o pé no acelerador também? Pode ser. O primeiro jogo foi assim. O primeiro jogo ficou claro que o Bayern jogou com o pé lá em cima. Não forçou a barra, não. Eu acho que o Bayern jogou a meio mastro. É.